E aí galera que nos acompanha aí pelo canal Sertão Bamoeiro, é! Hoje o Matuto vai estar no município de Verdejante É, já estava na hora da gente fazer uma matéria aqui falando sobre o bairro das casinhas Justamente gente, aqui a construção ia a todo vapor Pessoal, há pouco tempo atrás aqui era uma mata, uma caatinga, não tinha nenhuma casa Mas aí um morador aqui da região, Luiz de Zé de Otília, começou, fez uma casa de taipa aqui E outras pessoas foram construindo, construindo, construindo Hoje está um bairro aqui no município de Verdejante, onde só era caatinga, não é? E a gente vai começar um pouquinho aqui com o pedreiro O pedreiro que deu início também às construções aqui, foi o homem que mais construiu aqui Bom dia amigão, tudo bem? Bom dia, como é seu nome? Antônio Carlos, meu filho é meu filho Muito bem, Antônio Carlos, quantas casas você já vai construindo aqui nesse bairro? Nesse bairro eu construí um milhão Umas dez, né? Que maravilha, né? E eu fiquei sabendo que o primeiro iniciante aqui foi o Luiz de Zé de Otília Começou a fazer uma casinha de taipa aqui e tal Foi o primeiro, ele e o Tico Ele e o Tico, né? O Tico também está ali trabalhando, aquele que está com a palã na frente ali, perto da perua Kombi Fazendo o material E de quem é essa construção aqui que vocês estão fazendo hoje? É de meu irmão, o Valmir É de Valmir, né? Muito bem, eu estou vendo que a nova geração tudo aqui por perto, né? E é isso, gente, agora a gente vai mostrar ali um pouquinho da frente da vila Vamos ver aqui Ah, tem um rapazão aqui que está trabalhando Também E você, como é que está? Tá bom? Tô bem Você mora por aqui também? Não, eu moro lá nos 3R, mas eu já estou construindo Pago um tempo e eu vim morar aqui na vila Essa casa é sua? É minha Ah, muito bem Você agradou daqui, tá? Eu agradei, aqui é só família Só família, só parente, né? Tudo unido é coisa boa, né? É verdade E aí tem energia elétrica? Tem Tem água? Tem água Certo A água está chegando constantemente aqui ou não? A água chega aqui, aí... De 8 em 8 dias tem água De 8 em 8 dias, né? Tá bom Acaba tendo reserva, caixa, né? É gravir, aí fica, né? É verdade Você é da família Zé de Otília também? Sou, sou subindo Zé de Otília Filho de Sabino Ah, filho de Sabino Sabino está ali sentado, né? Pois é, a gente vai dar uma olhada aqui Para verificar mais, conversar com as pessoas Tem uma igreja ali, né? Tem A igreja só cresce Cada dia que se passa é crescendo, né? É, né? Como é o nome agora da vila? Que tem o apelido das casinhas, né? É, o padre Antônio batizou por Santo Expedito É, Vila Santo Expedito É, Vila Santo Expedito É um nome bonito, né? É É isso E aí a gente está vendo que a comunidade está só crescendo Só aumentando, né? É verdade É um bairro que, eu acho que não tem 15 anos não aqui, não? Tem não Tem não, tem não Tem 15 anos não Então, de quem era essa propriedade aqui? Era Tôzinho Era Tôzinho Ele vendeu um pedaço da gente aqui A gente até sem poucos de condição Mas a gente foi pagando uns poucos, né? Sim E conseguiu um canto Para a gente acampar a família, né? Já tem escola aqui? Tem não Tem escola ainda não Não sei Aqui era para ter uma creche já Era, né? É, agora menino tem demais, né? Menino nasce todo dia, nós somos meninos Muito bem Pronto Pronto, falou bem Vamos conversar um pouquinho aqui com o amigo Pronto, amigo Você falou que seria bom uma escolinha aqui, né? É, uma crezinha Que aqui tem muitas crianças Acho que tem em torno de uns 30 ou mais meninos pequenos aqui Muito bem Vamos Vamos lutar por isso, né? Vamos conversar com as autoridades Um postinho de saúde, né? Podia ser até um pouquinho pequeno É, né? É verdade Pronto, um postinho de saúde Para atender Atender as gestantes Atender os idosos, né? Pronto, muito bem, amigo Como é o teu nome, meu amigo? É Giovanni Giovanni, né? É morador também aqui da vila? Hum, muito bem E pedreiro também Parabéns aí pela profissão, né? Uma das profissões mais antigas Começando agora, né? Uma das profissões mais antigas do mundo É pedreiro Bom dia, seu Sabino Bom dia Eita, seu Sabino também mora por aqui É, mora aqui É, tá Aposentado já Olhando os marnovos trabalhando, né? O senhor já trabalhou demais, né? É Tá viúvo? Tá solteiro? Tá viúvo É, né? E essa queimadura no braço Foi o que mesmo? Rapaz, essa aqui foi Eu muito menino Quando eu era pequeno E foi? Quando eu era criança Casa de palha Uma casa de palha? Uma palha Oxente, homem Aonde? Para aqui E vocês moraram Numa casa de palha Como você chamava o teu pai? Rapaz Ah, muito bem Ele era daqui Dessa região Aqui do Três Riais É E o senhor tinha Qual, que idade Na época dessa queimadura? Rapaz, eu tinha Batei quatro anos Quatro anos O senhor lembra Das dores? É, lembro É, sofreu bastante Né, senhor? É assim mesmo É ali Mas aí, cresceu Não atrapalhou O senhor trabalhar, não A gente vê que sofreu bastante Né? Naquele tempo Qual era o remédio Que eles botavam Em queimadura? Rapaz, eles botaram Gema de ovo Gema de ovo Mercúrio É, né? É assim mesmo Pois é Vamos lá Vamos seguir em frente Obrigado aí pela entrevista E vamos olhar aqui A construção Que não para Aqui Na Vila Santos Pedido É bem que O rapaz falou mesmo É muito jovem Muita criança Precisa-se De ter Uma escola Né, Tico? Tico, tu tá bom? Tico de Zé de Otílio Tico de Zé de Otílio de Itaipa bonita aí. Como é o nome dele? Eu não sei como é o nome dele. Não sabe não, é morador novo, né? Zé Ivan. Ah, e você? Como é que você tá? Tá bom. Como é seu nome? Vanderlei. Você é filho de Zé de Otília, né? É. E você sempre vai pra igreja? Você faz parte da outra igreja, né? É. Aqui também tem uma igrejinha católica, né? Tem a igrejinha católica, tem aquela casa de Itaipa. Essa casa daqui é uma das mais antigas, né? Foi a primeira casa da Rila? Muito bem, muito bem. E você tá bonzinho mesmo? Tá bom, Vanderlei. Prazer imenso rever você, viu? Pois é, vamos dar uma olhadinha na primeira casa aqui, mas vamos pra nós ver como é que tá o andamento. É isso aí, gente. Pronto. E essa casa aqui era de quem? Essa aqui, Ando Mascão. Foi uma das primeiras feitas? Foi uma das primeiras feitas? Pronto. Esse rapaz é filho de Zé de Otília? Filho de Otília. É, Vanderlei. E você é o sobrinho? Sou sobrinho de Zé de Otília, filho Sabino. Muito bem, muito bem. E essa outra casa aqui da frente? É daqui de Zé de Otília, de Benda. Ah, aqui também? É, aí era de Ronaldo. Era de Ronaldo, né? O forró do... O caba do forró? É, o caba do... O chama-gado. Ele agora tá no forró chama-gado, né? É. Muito bem. Pronto. Então, pessoal, isso é um pouquinho da história aqui da Vila Santo Expedito, populamento do bairro das casinhas, município de Verdejante. Abraço a todos. Pessoal, estamos na Vila Casinhas, aqui no município de Verdejante. A nova geração aqui. É... As crianças. Todas as criancinhas presentes aqui. O rapaz acabou de me falar que tem muita criança aqui. Que maravilha, né, gente? É a nova geração. O canal Sertão Amoeiro quer registrar tudo. Ei, bebê. Essa aqui tá com o bebezinho no braço. Vem aqui pra frente, por favor. Eita, que maravilha. Então, gente, esse bairro aqui não existia. É uma coisa nova aqui, na região, no município de Verdejante. Gente, um amigo começou, fez uma casinha de taipa aqui. E essa vila foi crescendo, crescendo. Os parentes vindo morar perto. Compraram aqui um terreno aqui. É o senhor Tozinho, né? E aí acabou, gente, virando uma vila aqui. E em breve vai ser um dos maiores bairros aqui do município de Verdejante. A gente fez questão de convidar essa nova geração. Porque isso vai ser um registro tão maravilhoso. Porque daqui uns 20, 30 anos, esses povos vão estar tudo adultos, né? Pessoal, vocês estudam aonde? No Grosso. No Grosso. Eita, nos Grosso, né? É um pouquinho longe aqui, pega a BR-232. Deve dar aqui uns 10 quilômetros daqui dos Grosso, não é, menino? É. Por aí, né? Certo. Bom, e vocês sonham com uma escola aqui nessa comunidade? Sim. Eita, eu acredito que deve aparecer em breve uma escola pra vocês também. E também ter o orgulho de ter a escola de vocês aqui nesta comunidade, né? Eita. Eita, que maravilha. Tem aqui os amigos, os mais velhos. Como é o nome do senhor? Manuel. Seu Manuel. É. Tem Pedro, né? Pedro também. Pedro. Pedro, como é o nome do teu pai? Pedro. Zé Pedro. Pedro de Zé Pedro. Tem os meninos aqui também. E esses jovens. E meu irmão? É. Como é teu nome, Deve? Maria Silvana Nogueira. Eita, que nome grande. Cada um diga só o primeiro nome. Vai, você. Vamos com o primeiro você. Como é seu nome? Silvana. Vamos, vai dizendo. A mais velha vai dizendo. E você? Rafael. Rafael da Silvana. E você? O Ed. Não vai dar tempo todo mundo dizer o nome. Mas valeu, gente. Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? Vamos estar no canal Sertão Mamoeiro, viu? Que maravilha. Nós estamos aqui nas cavinhas. Bebê. Tu quer dizer? Diga o nome dessas crianças aí pra mim ver. O nome tudinho. Esse é o Rian. Ah, muito bem. A nova geração aqui, que mora aqui no bairro das Casinhas, município de Verdejante. Os papais de vocês estão tudo por aqui, mas não quiseram gravar, mas liberaram pra vocês estarem com a gente. É uma coisa simples e moderna, mas é o nosso canal Sertão Mamoeiro mostrando a nova geração. Muito obrigado, bebês. Pois é, vocês sonham com uma escola aqui nessa comunidade? Sim. Vocês estudam onde? Nos Grosso. Nos Grosso, né? Nos Grosso. Ah, quem é que estuda no Verdejante? Eu. E nos Grosso, levanta a mão. Quem estuda nos Grosso, levanta a mão. Ah, que maravilha, né? Muito obrigado. Pode ir pra sombra, que o sol tá muito quente. Eita, você tá bom? Tudo bem com você também? Tudo bem. Filho de Zé de Otília. Tem esse senhor que é um morador antigo. Tudo bem com o senhor? O senhor tá bom? Olha o amigo aqui, só de boa. Esse aqui não desligou nem a moto. Esse aí é o Renzinho aqui. E Pedro também. Esse aqui trabalhou muito em engenho, uai. E aí, ainda trabalha? Acabou os engenhos? Acabou as canas? Acabou. Eita, rapaz. Você trabalhou muito, né? Olha a cana ali. Cana? Ah, mas essas canas aqui é pouca demais. Então, gente, aqui é o bairro das Casinhas, município de Verdejante. É um bairro novo que surgiu aqui. E é isso. A gente fez um registro aqui para daqui a 10 anos a gente ver o crescimento. Vamos acompanhar o crescimento das crianças e desta comunidade aqui. Um abraço a todos. O meu irmão, a cachaça também mata. 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 Ou você que não assina o canal? Acabou? Um acílio canal. Eu acento a mamãe souorka. That's segurando conheção. O meu irmão 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 O meu irmão